Eu vou ser muito breve. A parte mais interessante da minha apresentação, que foi o que nós combinámos aqui, é dizer-vos onde é que vai ser a próxima Confoa. Mas deem-me só 30 segundos ou um minuto antes desse momento, porque também queria, não repetindo muito aquilo que já foi dito, queria, de qualquer maneira, assinalar de facto o grande sucesso desta conferência, em termos do número de participantes, do número de trabalhos submetidos, da qualidade dos trabalhos submetidos, e portanto, mais uma vez, a fasquia elevou, e a fasquia está alta, e quem vai pegar no testemunho do próximo ano, vai ter que manter essa fasquia, mas estou completamente confiante que vai manter essa fasquia, ou elevar essa fasquia ainda, mas ficou com o trabalho mais difícil depois destes dias aqui no Rio de Janeiro. Queria também falar, que também é com muito agrado que temos assistido a este alargamento da Confoa, que é um alargamento do número de pessoas, alargamento de temas, e quem sabe será também um alargamento geográfico, mas isso serão cenas de próximos capítulos. Não posso deixar, em qualquer caso, de também manifestar o agradecimento e o conhecimento aos meus colegas e amigos da Comissão Organizadora da Confoa, há aqui este núcleo duro da FCT e da IBIC, com quem vimos a trabalhar desde 2010, na organização das sucessivas Confoas, e este ano também, até porque a participação da Fiocruz tem sido muito grande nas Confoas já desde há muitos anos, a Fiocruz, e não posso deixar de dar um abraço reconhecido e amigo à Paula e ao Rodrigo, mas também a todas as outras pessoas da equipa, à Ana Maranhão, que também esteve na Comissão Organizadora, à Renata, à Bia, e provavelmente estou a me esquecer de gente, portanto peço desculpa, sintam-se todos abraçados reconhecidamente pelo vosso contributo e pelo vosso esforço, e também, mais uma vez, também não posso deixar de referir a Presidente da Fiocruz, a Nisa Trindade Lima, que também foi sempre uma velha aliada do acesso aberto e da Confoa, e portanto que acolheu esta ideia de braços abertos. E finalmente também, porque não me ficava bem não reconhecer os da casa, também quero dar um agradecimento muito especial às pessoas da equipa da Universidade do Minho, que mais diretamente trabalharam na organização da Confoa, ao José Carvalho e à Raquel Truta, porque eles fizeram dez vezes mais trabalho do que eu, e portanto o nosso contributo deve-se sobretudo a eles. E, como dizem as iglesias, without further ado, ou seja, sem mais demoras, gostava de anunciar que a próxima Confoa vai decorrer nos dias 2, 3 e 4 de outubro de 2018, no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e com... Uhul! 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 Obrigado.